Há tanto é que ele está tão sem tempo que teve que salvar no computador do cara que era o AGU, do Bolsonaro, que é assessor do TSE. Esse eu não estou sabendo. É. O Paulo Figueiredo, ele pegou o arquivo em Word, que está disponibilizado lá na USP, aí ele jogou para ver os metadados, é que eu esqueci, procuro o nome do... O Paulo Figueiredo falou aí, o arquivo em Word do Moraes, eu esqueci o nome dele, ele foi a AGU do... Não, ele foi a AGU do Bolsonaro, olha que loucura. E ele foi aquele cara que saiu uma matéria uma vez, que falou para o Bolsonaro, como é que ele falou? Ele falou uma coisa muito louca, ele falou assim, toca para dentro, alguma coisa assim meio golpista. Ele era um cara que colocava fogo no Bolsonaro. E agora ele é assessor especial do TSE, e o Paulo Figueiredo, ele foi abrir, foi ver os dados do arquivo em Word... Da tese dele. É, da titularidade. O arquivo foi salvo no computador desse cara do TSE, que foi a AGU do Bolsonaro. Quem acha o nome? Qual o nome? Não? Então é isso aí, você vê que é muito rápida a informação aqui. E as ilegalidades não param aí, você teve um auto de prisão em flagrante, sem individualização do que as pessoas fizeram. Aí você teve uma audiência de custódia, foi desenhada para livrar bandido de rua no Brasil. E aí nessa audiência de custódia, os juízes, os procuradores não tinham autonomia para soltar as pessoas e para decidir, o que é um absurdo. Mas, você seguiu essas investigações com as pessoas presas para fora do prazo legal. Aí essas pessoas são acusadas sem prova individualizada do que fizeram, sem individualização da conduta nas denúncias, isso é ilegal. Essas pessoas são condenadas por crimes impossíveis segundo o Código Penal, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado que exige violência ou grave ameaça. E aí você tinha lá pessoas presas com umas senhorinhas com um terço e uma bíblia na mão, que são submetidas a penas absolutamente desproporcionais, aplicadas a partir de um juiz que foi escolhido sem livre distribuição, conflitando totalmente com as regras, num lugar, num supremo, que atuou fora das regras de competência, porque ninguém tinha foro privilegiado, e aplicando uma pena absolutamente desproporcional, e com o envolvimento, com a atuação de um juiz que se declarou vítima dos crimes e que era impedido para atuar e julgar esse caso. Ou seja, você tem aí um absurdo atrás do outro, sem falar da negativa do acesso aos autos, do impedimento da sustentação oral por parte de advogados, e vejam que eles estão fazendo mil vezes pior do que aquilo que eles acusavam a Lava Jato de fazer, do que aquilo que eles acusavam. Eles procuravam o cisco. Nenhum médico, no ano de chumbo, conseguiu fazer o que o Alexandre Moraes fez. Eles procuravam o cisco no olho da Lava Jato, e eles tinham um tronco, uma árvore no seu próprio olho. Aqui, José Levi. José Levi, aqui, virou braço direito do Moraes no TSE. Foi advogado-geral da União no governo Bolsonaro. Ele tomou posse no ano passado. No ano passado, em 2022. Em agosto de 2022, ele tomou posse no TSE. A tese de titularidade do Alexandre Moraes foi salva, o arquivo foi salvo no computador do José Levi. Olha só. TSE que agora criou a polícia do ministro Alexandre Moraes para chamar de sua, que vai monitorar as redes sociais, onde na Constituição e na lei está previsto que o TSE tem competência para fazer uma coisa dessas. Pois é, mas daí, você sabe que o Augusto Nunes me perguntou semana passada, né? A gente viu lá em Ribeirão, ele falou, mas a Assembleia Nacional não vai fazer nada? Eu falei, Augusto, a única Assembleia que bate de frente com o Supremo é a do Silas Malafaia, a Assembleia de Deus. A gente viu lá em Ribeirão, a Assembleia de Deus.